Bom dia, gente! Tudo bem, gente? Se você tá chegando pela primeira vez, o canal é diversificado. Eu espero que você goste e se você gostar, peço sua inscrição e seu like. E pra vocês que já é de casa, por favor, gente, deixa o like, por favor, tá? Se puder, assista os anúncios, porque ajuda muito. Vamos lá, gente. Vou falar sobre a minha cirurgia e sobre o meu joelho, tá? Então, como eu tinha falado, eu fiz uma avaliação onde o doutor falou que o meu joelho voltou pra estaca zero, tá? Ontem foi minha primeira sessão de fisioterapia, a primeira. E, de fato, eu pude compreender que a esse respeito, realmente, infelizmente, voltou sim na estaca zero. E ele disse que não só por falta da fisioterapia, mas também pelos problemas que eu tive da gripe, do bichinho da goiaba, enfraqueceu muito os músculos, que já não tava tão forte assim, né? Ainda faltava fisioterapia. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Ontem eu fiz muito exercício. Eu fiquei mais de uma hora fazendo. Eu nunca senti tanta dor nos exercícios como eu senti ontem. Muita dor. E meu joelho, em alguns, por tá forçando, ele falseou pra lá e pra cá. Então, realmente, tá bem ruim mesmo nessa parte de músculo, de nervo. Mas, sobre a cirurgia, tá tudo bem, embora ainda vai pedir um raio-x. Mas, pelo que ele vê, tá tudo bem, tá tudo no lugar, tá tudo ótimo. Então, o que aconteceu? Entrou na estaca zero? Eu não vou mais poder fazer os meus serviços que eu gosto na roça? Não, gente. Não é isso. Porque isso vai mais pela cirurgia, que já tá indo pra seis meses. Entendeu? Eu posso fazer o que eu quiser. Carpir, roçar, o que eu quiser. Mas, como o mozinho sempre fala, o perigo é eu cair. Porque, como o mozinho, vocês viram no outro vídeo, até ele cai. Que nem no vídeo da árvore, ele caiu e bateu o joelho esquerdo. E se eu tivesse caído lá no lugar dele, eu ia bater o joelho esquerdo também. Então, é complicado por isso. Mas, eu posso fazer, sim. Pelo esforço, eu posso fazer. Tipo assim, se eu não estiver aguentando de dor no joelho, aí eu tenho que parar. Da mesma forma dos exercícios. Se é uma dor insuportável, eu tenho que parar, tá? Mas, a cirurgia tá tudo bem. Então, eu posso, sim, continuar agora com as minhas atividades aqui. Com menos, é... Menos intensa. Menos horas de serviço. Com mais cuidado. E a hora, sim, que eu ver que tá cansada, que tá doendo. Então, aí eu paro. Tá? Então, é isso que eu queria atualizar vocês. Tá bom, gente? Gente, e eu vou ter cuidado. Eu sei que vocês falam que eu sou teimosa, né? Que eu quero serrar, que eu quero carpir, que eu quero roçar. Mas, eu preciso fazer isso, gente. Só que com cautela, com cuidado. Tá? Tudo bem que eu ainda não conheço todos os perigos. Eu sou muito inexperiente nisso. Mas, quando eu vejo que tá assim, eu paro. Aí, eu espero o mozinho chegar. Entendeu? Eu não vou meter nos pés pelas mãos, não. Tá bom, gente? Só aquele dia mesmo ali da árvore. Que era uma coisa que, até se o mozinho estivesse lá, poderia ter acontecido. Aliás, quando tem que acontecer, acontece. Olha a experiência que o Edmilson Adorno tem. E olha o que aconteceu com ele. Ele quase foi, né? E foi um acidente terrível. E isso pode acontecer comigo, com o mozinho, com qualquer pessoa. Mas, se a gente não tem experiência, favorece mais. Mas, eu vou tomar muito cuidado. Mas, eu vou voltar. Fazer sim minhas atividades. O mozinho hoje falou que não vai deixar. Mas, ele vai deixar. Ele falou que não vai deixar. Que ele só vai deixar. Olha o que o médico fala. Teu joelho tá 100%. Não vai bambiar mais. Você não vai cair mais. Eu não vou esperar isso, não, gente. Senão, vai levar mais seis meses. E já tá fazendo seis meses. E não dá, né, gente? Não dá. A roça tá no mato. Eu sei. Muitos vão falar. A saúde, o primeiro e tal. É claro que é saúde. Mas, eu ir lá roçar, eu não vou estragar a minha saúde. O ortopedista falou que é até bom eu fazer um esforço assim. É até bom. Com cuidado. Mas, é bom. Que vai fortalecendo o músculo. Gente, meu quadril esquerdo, ele dói. Eu faço os exercícios com a perna que tá operada. Beleza. A hora que eu vou fazer com a perna boa, perna direita. Gente, eu não suporto a dor no quadril. O que que ele falou? Esse daqui, como eu já fiz mais forte assim. Já pegou mais resistência no quadril, panturrilha, essas coisas. O joelho é que tá complicado. Agora, na perna direita, o que que tá acontecendo? Tá muito fraquinho o osso. Por causa da idade, por causa da gripe, por causa disso, por causa da alimentação. Hoje, eu já pedi pro mozinho trazer aquele garrão. Vou fazer, vou gravar. Tem duas bandejas de pé de frango. Aí, a gente tá comendo direto. Vou fazer, vou gravar. Ó, o pé de frango eu não vou gravar, porque eu já gravei, né, gente? E é isso, gente. Vim atualizar vocês, tá? No mais, tá tudo bem. Tudo tranquilo. Agora, eu peguei firme, 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 firme. Tão firme que segunda-feira, o compromisso que eu tinha pra quinta foi adiado pra ter segunda. E bem na hora da minha fisioterapia. Mas eu conversei lá com o menino. Ele tinha um horário sobrando o último, 15 pra 7. Eu pedi pra ele marcar pra mim, porque eu não quero mais perder. E, aliás, nem pode. Se perder, tem que levar atestado. Mas eu ia levar o atestado. Da prova. E ele falou que tudo bem. Mas eu fiz questão de ir, porque eu quero agora fazer essas 15 fisioterapia sem interrupção, gente. Porque eu quero esse joelho tinino. Tinino. E vai ficar. Tenho certeza que vai ficar. E vocês aguardem aí, gente, que vem muito vídeo bom pela frente, viu? Pode aguardar. Vem muito vídeo bom por aí. Gostaria muito que vocês me dessem uma força aí no like, compartilhando, tá bom, gente? Quem faz o canal crescer são vocês, tá? Ó. Super beijo, paz, gratidão a todos. Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo.